MÚSICA 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 Eu me esqueci Eu me esqueci Se a sensação do meu passado me abraçar De longe De muito longe Deus me esqueci Pra mim Só pra você Só pra você E viver o meu lance Se eu não me esqueci Não deixe de existir Esse amor Não deixe de existir Eu me esqueci Eu me esqueci Se a sensação do meu passado me abraçar De longe Eu me esqueci Se eu passar do meu lado eu me sinto bem Estar na estrada do mundo não procurando alguém Esquecer todo o meu passado, me abraça, vem Ser divisa, minha carga, vem mudando demais Por seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas é vida me olhar Pra eu não perceber Se você já me ama, me diz de água agora Pra eu não perceber mais Eu deixei de ir embora, vale agora Se existe amor, pode vir pra mim E me diz em fim que ele quer Se existe amor, vale várias mãos E me diz emção que sou teu Conversar com você Procurando saber o que foi que eu fiz Confesso, não deixa de chamar Esse amor que você tem de você pra mim Sei que o amor é igual Como o tempo de voar Se não te amei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se existe amor, pode vir pra mim E me diz em fim que ele quer Se existe amor, vale várias mãos E me diz emção que sou teu Eu não estou lhe ouvindo, ouvindo, ouvindo Se não, se não Eu não estou lhe ouvindo, ouvindo, ouvindo